Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Menenzinhos pulando na cama Quatro menenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou um médico e ele disse Nada de menenzinhos pulando na cama Três menenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou um médico e ele disse Nada de menenzinhos pulando na cama Dois menenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou um médico e ele disse Nada de menenzinhos pulando na cama Um menenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe lhe comprou um médico e ele disse Nada de menenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão